Supervisor foi preso após ter dado tiro nas nádegas de vigilante. Olha, tem muito supervisor que tem a fama de querer ferrar com vigilante, mas esse aí pegou pesado. Quer saber mais? Então vem comigo! Salve, salve! Seja muito bem-vindo! Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP. Olha, essa notícia aqui pegou pesado, hein? O supervisor foi preso depois de ter dado tiro nas nádegas de um vigilante. Isso é verdade, não estou contando história. E olha que eu pensava que eu já tinha visto de tudo na área de segurança privada. Mas a gente nunca vai ver de tudo na área de segurança privada. Sempre vai ter alguma coisa para nos surpreender. E essa semana agora chegou essa notícia, né? Na verdade, chegou hoje essa notícia que um supervisor deu um tiro nas nádegas de um vigilante. Vamos saber mais? Vamos aqui para a tela do meu computador. Quero mostrar para você essa notícia. A gente está aqui no site, ó, maringapost.com.br. Todos os créditos para eles que trouxeram essa informação. Supervisor é preso após atirar em vigilante. Caso ocorreu durante brincadeira. É brincadeira o negócio deles, né, cara? Vamos lá. Na madrugada deste domingo, dia 20, um supervisor de uma empresa de vigilância foi preso após atirar em um vigilante da própria empresa, em Sarandi. Segundo a guarda municipal, o caso aconteceu durante uma brincadeira. Os dois envolvidos estavam em uma confraternização e na hora de ir embora, o vigilante deu carona para o supervisor. Caramba! O vigilante que tomou um tiro nas nádegas ainda deu carona para o supervisor, hein? No momento em que o supervisor descia do carro, o vigilante teria falado para ele descansar, já que havia escolta na segunda-feira. Em seguida, o supervisor sacou a arma e disse, em tom de brincadeira, aqui é escolteiro velho. Foi então que a arma disparou acidentalmente e atingiu as nádegas do vigilante. Aqui, traz uma informação para o jornal, que talvez não saiba, não existe tiro acidental. Tem negligência, imperícia, imprudência, mas tiro acidental não existe. A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhados para o UPA, Unidade de Pronto Atendimento de Sarandi. Uai, o supervisor não socorreu ele não? Teve que terceiro socorrer ele? Por se tratar de um ferimento por arma de fogo, a guarda civil municipal foi acionada. Enquanto era registrado o boletim de ocorrência, o vigilante chegou no UPA, bastante alterado, e começou a ameaçar os guardas. Assim, o suspeito recebeu voz de prisão. A arma que estava no apartamento dele foi apreendida na sequência. Será que não confundiram aqui e eles queriam dizer que o supervisor que estava alterado? Porque não faz muito sentido, né? Mas enfim, aqui a gente viu, né? Aqui eles não trazem nesse jornal a informação de quem é o supervisor, quem é o vigilante. Os dados foram ocultos aqui, mas fica aqui a dica que com armamento não se brinca. Quanto mais a gente, nós que somos profissionais de segurança privada, estamos aí na luta para adquirir o nosso porte de arma de fogo definitivo. Um episódio desse aqui acaba atrapalhando um pouco para a gente conseguir as nossas armas. Lógico que isso aqui não vai ser algo que vai tirar de nós a chance de ter uma arma de fogo, né? Ter uma lei para poder dar um porte de arma de fogo para o vigilante. Mas a gente deve se atentar e não deixar que isso ocorra. Armamento, uma brincadeira? Pelo amor de Deus, com arma não se brinca. Porque olha só, não existe tiro acidental. Repito para você, não existe tiro acidental. Ai, Dilma, mas aqui na empresa a arma disparou. Disparou por quê? Porque você deixou o cão puxado, você deixou a pistola engatilhada, não baixou o cão. Alguma coisa aconteceu para que esse disparo ocorresse. A arma simplesmente não dispara. Se fosse acidental, ela tinha disparado sozinha. Talvez você não teve a intenção de disparar. Mas a sua imperícia ou imprudência permitiu que ocorresse aquele tiro. Quando eu trabalhava na escolta armada, fazia liberação de armamento. E eu levava muito a sério o meu trabalho. E na minha frente ali, as normas de segurança tinham que ser cumpridas. Inclusive, no podcast que a gente teve aqui, o Boixá, que participou do nosso podcast, ele lembrou desse episódio que eu pegava pesado no procedimento de segurança. Porque com arma você tem que ter muito cuidado. Um professor meu, de curso de formação reciclagem, sei lá, ele falava sempre que dentro daquela arma tinha um capetinho adentro. Então ali dentro ali, a arma pode disparar. É só você vacilar que ela dispara. Eu já vi histórias de vigilante dando tiro, vigilante supervisor, vigilante escolta, transporte de valores. Vários profissionais vigilantes dando tiro dentro de empresas de segurança. Por isso que se tem que usar a caixa de areia. Então quando esse tiro é dado dentro da caixa de areia, ela baixa na caixa de areia ali e não coloca em risco a vida de ninguém. Então armamento, não se brinca. Quanto mais nessa situação, você estava numa confraternização, talvez pode ter tomado ou não, né? Também se tomou ou não, não tem o nome de quem foi aqui. Enfim, talvez a pessoa pode ter tomado um negocinho ali, ficou meio alegre, né? Aí já perdeu a noção do perigo. Aí pega uma arma, brinca, aponta para o colega e acerta as nádegas do vigilante. Caramba, o supervisor dessa vez pegou pesado com o vigilante, acertando um nas nádegas do vigilante. Bem, a notícia aqui não deixa claro como é que está a situação do vigilante, mas espero que ele se recupere bem, né? E o supervisor aí, com certeza, esse aí vai ter grandes problemas após isso aí, tá? Grandes problemas porque acertou uma pessoa com a sua arma de fogo. Se for uma arma legal, vai ter problema do mesmo jeito, não tem para onde se esconder. E agora com o novo artigo 159, esse aí possivelmente vai perder o seu certificado de vigilante. E aí, o que você achou dessa aí? Você já ouviu falar uma situação parecida? Que vigilante já deu tiro ao supervisor? Já até noticiei aqui, né? Inclusive, se você pesquisar no Google, aparece muito. É incrível como que tem ocorrência de vigilante atirando em supervisor. Agora, o supervisor atirando vigilante foi a primeira vez que eu escutei falar. E aí, qual é a sua opinião? Você já tinha ouvido falar de uma situação parecida? Você já ouviu falar de alguém ter dado um tiro acidental em um colega? Você sabia que não existia tiro acidental? Comente aqui abaixo. Coloque aqui a sua opinião. E não deixe de pegar o link desse vídeo e compartilhar lá no grupo do WhatsApp que você participa. Porque isso aqui é uma informação importante que todos precisam saber. Supervisor é preso depois de ter dado tiro nas nádegas de vigilante. Olha, supervisor tem uma fã. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho